Olá, eu sou o Alessandro de Oliveira Faria e esse é o Glossário de Inteligência Artificial da ITU-AI. A ITU-AI é uma associação internacional que criou essa iniciativa que possui mais de 40 episódios, criados para descomplicar o conceito no universo da inteligência artificial. Se você deseja ficar por dentro desse assunto, siga o nosso Glossário, pois é uma maneira produtiva e eficaz para começar a entender esse movimento. Bom, falaremos aqui sobre um problema muito comum no setor de visão computacional, a segmentação semântica. A segmentação semântica nos remete ao problema de localizar quais pixels pertencem a um determinado objeto de uma determinada classe. Ou seja, a segmentação semântica não se preocupa com a concorrência do objeto em si. Ela não se preocupa em saber qual é o objeto e onde está o objeto. A segmentação semântica é tudo o contorno ou borda do objeto. A segmentação semântica não tem ideia do objeto em si. E sim, a segmentação semântica se preocupa em quais pixels, quais pontos compõem determinado objeto. Ou seja, quais pontos da imagem pertencem a determinado objeto. Conceitualmente, que fique bem claro que o problema de segmentação semântica não se preocupa com a classificação e localização de objetos. A classificação e localização de objetos é um outro problema. Para finalizarmos, também existe o problema de segmentação de distância. Ou seja, informar na cena quais tipos de distâncias contém na cena. Por exemplo, eu tenho dois cachorros e a segmentação semântica informa quais pixels pertencem ao cachorro 1 e ao cachorro 2. Então, o problema de segmentação semântica ou segmentação de distâncias, ela se preocupa praticamente em informar quais pixels pertencem a uma determinada classe de distância, uma classe de objetos. Acompanhe também o nosso Glossário de Inteligência Artificial da ITRI. Siga o nosso canal. Compartilhe esse conteúdo. Comentem sempre. Deixe suas dúvidas. Estamos aqui para aprender, compartilhar e conectar.